E aí galera, beleza de natar com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera, nós vamos prosseguir Se hiperde o desafio, vamos ver aqui o que vai acontecer, vai ver que os caras já estão dando risada Helicóptero caindo Nossa mano, sério cara, o helicóptero nunca quando eu drope Caraca, ele habitou, não, meu Deus, peraí, 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 vamos voltar Eu nunca vi esse trem tão rápido assim, véi, vai Eu nunca vi esse trem nessa velocidade, maluco Caraca, foi a polícia ali, véi Nossa, naquela minha... Nossa, o cara passou em cima do cara É coisas que só acontecem... Olha lá a câmera na mão Você quer me matar? Vamos lá, ô, nossa, ai Caraca, ele ficou imprensado entre o poste e o... Ó, 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 ó o avião batendo na cabeça dele Ó Abre de novo, abre, abre, abre Ih, caramba Vai Ué Ô, louco, o cara tá fazendo uma manobra Caraca, véi, pegou bim no coquinho Ô, o final ali, vai No final Caraca, sal da onde isso aqui, véi Sal da onde esse carro? Mano, não dá, véi, não dá É, ô, mano O cabaço tava fazendo aquela missão do Trevor lá Que você Pilota o avião, passa por debaixo das pontes Ih, caramba, caiu o outro Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ih, caramba, ficou torto Eita, cacete Nossa, onde ele tá? Que? Isso aí é metade, véi Olha o helicóptero, olha o helicóptero Olha o helicóptero I'm an oldedrame, foi, ride noel Oh, é bem So, was that supposed to go in there? Was that supposed to go in there? Was that supposed to go there? Oh, what the fuck? Oh, what the fuck? O ala Chuk, chuk, chuk Ehhhh Olha Oh No Tem um cara que faz uma parada dessa Uma parada dessa bem legal no YouTube, mano Muito legal Caraca, aqui tá meio escuro, né, velho Você tá gravando? Falando O louco, mano, a mulher tá viva Vai, vai vir mais um Esse jogo é bom demais, né, mano, na moral Eita, caraca, o helicóptero da polícia Ih, ó o fogo Sai daí, sai daí Sai daí, cabaço Sai Meu Deus do céu Vermelho Parou Deve ser algum meme dos Estados Unidos que eu não conheço Eita Esses glitz eram muito loucos Ó, desafio, hein, mano O cara vai tentar pausar lá em cima Eu falei pausar, é pausar Ó, no GTA antigamente, galera Que isso, velho Que isso, velho Missão É Fala No Muito burro, velho Free Ah, isso eu já tinha visto no outro vídeo Ué, o que tá acontecendo, velho É o Michael lá, velho É o Michael, ué Vai Vai Ele tá tirando o gás lá em cima É um gás? Ó, o bagulho vai, vai, vai Não, vai explodir ele Meu amigo É Ó, lá É muito louco isso aí, velho Ó, o trap Quackinha, velho Uou O mod do Julio Nibis aí Nossa, mano Não, não Ele vai aprontar com o cachorro, velho Ai, meu Deus Oh Não Ai, caralho Eita Só bateu O bracinho Bom, galera Vamos ficar por aqui Talvez a gente assista aí Os 10 minutos finais Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Brugou a Puxa Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau